Nós fomos conhecer a história de uma família síria que chegou em Curitiba sem nada e com muito esforço montou um restaurante. Receitas tradicionais do país do Oriente Médio são o carro-chefe, mas alguns pratos passaram por alterações para se adaptar ao gosto brasileiro. Yala, em sírio, quer dizer vamos. Por isso, o nome deste restaurante em Curitiba, Yala Comer, é um convite para degustar o melhor da cozinha típica síria. Aqui, as receitas tradicionais do país no Oriente Médio são feitas no capricho por Ibrahim e seus dois filhos, Tarek e Ayran. O Brasil se tornou a casa da família síria quando eles saíram de seu país de origem, que vive a maior crise de deslocamento forçado do mundo. Mais de 6 milhões de pessoas fugiram da Síria desde o início da guerra no país em 2011. Neste período, mais de 3 mil refugiados sírios foram acolhidos no Brasil, segundo a ONU. O Brasil foi o país escolhido porque ele ajudou, nos ajudou a questão de visto e reuniu nossa família. O povo aqui é muito carinhoso, que tem essa palavra abraço português, que não existe em outras culturas, sabe? É muito comum o pessoal falar. Então a gente valoriza muito isso. A trajetória da família até o Brasil não foi simples. O Ayran viveu em seis países até chegar aqui. Em 2014, ele e o irmão precisaram abandonar os estudos na terra natal. A universidade em Kitari, que estudava, foi completamente destruída. Eu rinassi naquela hora. Foi um choque. Então naquele dia, minha mãe não quis mais eu ficar lá. Então ela fez de tudo assim para me convencer. E eu queria terminar primeiro a faculdade lá e depois viajar para fazer alguma coisa. Mas naquele dia, tipo, foi assim, o fim. A fábrica de imóveis em que Ibrahim trabalhava também foi destruída por uma bomba. A tristeza foi tanta que ele perdeu mais da metade do peso que tinha na época. No Brasil, ele encontrou a possibilidade de reconstruir a vida por meio da gastronomia. Começou a vender esfirras e doces árabes no centro de Curitiba. E rapidamente conquistou clientes. Este foi o pontapé inicial para o sonho de abrir um restaurante. Muito bom o Brasil para mim. Verde. Tenho amigos bons. Mas eu não tenho ajuda para mim, nada, nada, nada. Eu tenho trabalho bastante. Trabalho 10 horas, trabalho 8 horas, trabalho 14 horas. Tem mais, só tem, pode eu, sentou, pode eu, sentou, trabalho bom, só tem ajuda eu, da filho. No Yala Comer, algumas comidas tradicionais da Síria ganharam versões adaptadas ao gosto brasileiro. Tem esfirra, Romeu e Julieta. A gente tenta fazer o máximo possível para manter os pratos típicos, tradicionais. E as adaptações foram, tipo, por falta do item. A gente tem uma esfirra figo com queijo. E aqui não tem um figo, tipo, a mesma coisa de lá. Não é fácil encontrar. E a gente viu que tem goiabada. A gente já fez, por alguns eventos, esfirra de goiabada, goiaba com queijo. E a gente colocou no cardápio, porque tem procura, tem grande procura. O que mais o povo gosta é o shawarma, né? O famoso shawarma. Charuto também, charuto de uva. Arroz com lentilha também. E a família tem muitos sonhos para a vida no Brasil. Aumentar o restaurante, crescer mais. Conseguir alcançar o máximo de chegar assim, abrir mais lugares aqui no Brasil. E também seguir nas nossas áreas. Além disso, eu faço odonto. Então, pretendo... Eu gosto muito dessa área. Então, pretendo abrir uma clínica. E continuar a ajudar a minha família aqui no restaurante. Universe C那我們! We'll go! Time! Tchau G